Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo falar sobre a reformulação do departamento de futebol do Vasco para 2022 uma reformulação que é muito falada, muito especulada e pouco feita por essa atual diretoria todas as últimas novidades do Vasco da Gama estão envolvendo aí investidor, Carol Pfeiffer, Banco BTG mas a gente resolveu separar esse vídeo de agora das 5 horas da tarde para trazer as últimas atualizações, que são inclusive muitas, sobre o que poderá acontecer no ano de 2022 na diretoria, na pasta de futebol do Vasco, tem notícias envolvendo aí Ricardo Gomes, Zé Ricardo, Alexandre Matos chegado do Fernando Praz para a diretoria na pasta do futebol então realmente tem muitas notícias importantes para você a gente separou esse vídeo para trazer tudo envolvendo futebol do Vasco da Gama para você, torcedor vascaíno esse é o nosso segundo vídeo, já colocamos o vídeo pela parte da manhã e à noite por volta das 9h30, aí sim, traremos um vídeo envolvendo toda essa parte de investimento dentro do clube clube empresa, Carol Pfeiffer, Banco BTG, investimento de grana forte no Vasco a gente vai separar o vídeo da parte da noite, 9h30 para falar sobre isso e agora sobre reformulação no departamento de futebol tranquilo torcedor? então é claro, se você está chegando aqui no nosso canal e não quer perder nada envolvendo o Vasco já se inscreva, deixe também o seu like aqui embaixo e o seu comentário sobre o que você espera dessa reformulação do Vasco se você confia nas pessoas que estão atualmente dentro do nosso clube tranquilo torcedor? mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de reformulação no departamento de futebol do Vasco da Gama e começar falando aqui sobre Alexandre Matos o Alexandre Matos, que é um diretor executivo muito competente inclusive vem se falando muito dele aí no meio da torcida vascaína parece que ele é de fato o nome favorito para os torcedores para ser o diretor executivo do Vasco nessa próxima temporada um profissional muito competente, com passagens por Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras que atualmente está morando nos Estados Unidos, em Boston esperando uma proposta e muito provavelmente estará atuando no futebol brasileiro novamente no ano de 2022 e segundo o Gilmar Ferreira, um jornalista muito competente também do jornal Extra trouxe novidades envolvendo o nome do diretor executivo segundo o próprio, o Alexandre Matos foi procurado pelo Vanderlei Luxemburgo atual treinador do Cruzeiro foi procurado também pelo patrocinador do Cruzeiro e também pelo CEO da empresa que fará capitalização de recursos para transformar o Cruzeiro a parte do futebol do Cruzeiro em empresa ou seja, o Cruzeiro está mobilizando todas as forças para tentar trazer o Alexandre Matos para essa próxima temporada até o momento mesmo não respondeu ainda em definitivo o Cruzeiro está aí postergando, prolongando o máximo possível para dar uma resposta em definitivo para o clube mineiro pois segundo notícia ele teria interesse em trabalhar no Rio de Janeiro não foi informado o clube, mas muito provavelmente esse clube será o Vasco da Gâmina está aguardando apenas uma proposta do Vasco para fechar com o clube de regatas, com o nosso gigante da colina e é claro, deixar o Cruzeiro de lado, jogar o Cruzeiro para escanteio esse seria o grande projeto, o grande sonho, o grande desejo do diretor executivo Alexandre Matos mas até o momento, como já falei aqui nos meus vídeos não foi procurado pela atual diretoria e é claro, caso realmente não venha a ser procurado deve fechar para o Cruzeiro para a próxima temporada uma pena, pois é um profissional muito gabaritado no mercado do futebol e a grande pergunta que eu, você e todos nós nos fazemos é a seguinte o porquê o Alexandre Matos, um profissional bom, de qualidade que tem grandes projetos e grandes trabalhos no futebol brasileiro livre no mercado e tem vontade de trabalhar no Vasco não foi procurado pela atual diretoria e a resposta se chama Carlos Leite exatamente porque segundo o mesmo Ismar Ferreira grande jornalista, setorista e do Extra ele confirmou que de fato o Jorge Salgado entregou a pasta do futebol nas mãos do Carlos Leite para que ele monte aí o que ele queira quem será o diretor executivo, quem será o treinador quem será o coordenador técnico ele teria entregado completamente a pasta do futebol nas mãos do empresário e o empresário no caso, é claro não tem o desejo de trazer o Alexandre Matos segundo notícia, o desejo dele é trazer aí tanto o Zé Ricardo quanto também o Anderson Barros para ser o diretor executivo do Vasco nessa próxima temporada o Anderson Barros que é também um profissional muito qualificado não vou criticar porque realmente é um bom diretor executivo atualmente inclusive está trabalhando no Palmeiras vai disputar, está com o elenco para a disputa da final da Libertadores nesse próximo sábado, dia 27 realmente o empresário tem o desejo no caso Carlos Leite de trazer o Anderson Barros para o Vasco da Gama todas as notícias foram confirmadas e trazidas pelo Gilmar Ferreira só para deixar claro e após a final apenas que realmente vamos ter uma notícia mais a fundo e mais definitiva sobre um possível retorno do Anderson Barros para o Vasco da Gama deixando bem claro que ele já trabalhou inclusive no clube lá no ano de 2017 não é nenhum Alexandre Matos não é nenhum Rodrigo Caetano nomes que o torcedor vasqueiro queria mas é um profissional muito qualificado tem muita capacidade executiva e principalmente eficiência nas metas que são estipuladas pela diretoria onde no caso trabalhou já foi Botafogo, Vitória da Bahia o próprio Palmeiras Vasco da Gama e se tratando de Vasco ele trabalhou no ano de 2017 acredito que o último ano em que o torcedor vascaíno teve aí algo a se comemorar naquela campanha que levou o Vasco para a Libertadores de 2018 inclusive ele naquele ano trabalhou com o Zé Ricardo e até por isso parece que essa parceria pode ser retomada nessa próxima temporada eles têm ótimos trabalhos juntos aí principalmente no Vasco da Gama e a ideia seria trazer novamente o Zé Ricardo para trabalhar ao lado do Anderson Barros Zé Ricardo que estava sim no clube do Catar mas atualmente está livre no mercado foi dispensado há pouco tempo do Catar Esporte Clube mas ainda está no país esperando apenas a realização dos pagamentos da indenização por ter sido dispensado então ele aguarda o pagamento e logo em seguida estará retornando ao futebol brasileiro um técnico muito competente que seria para mim um bom nome inclusive para a próxima temporada apesar de ser indicação do Carlos Leite é um bom nome inclusive ao lado do Anderson Barros vamos esperar vamos aguardar mas parece que as coisas estão caminhando para que isso aconteça o Alexandre Matos venha ser deixado de lado e o Anderson Barros chegue para a diretoria executiva do Vasco da Gama e agora falar sobre Ricardo Gomes e sobre Fernando Praes primeiramente sobre Ricardo Gomes o que acontece um treinador que foi campeão com o Vasco da Gama pela Copa do Brasil de 2011 também um profissional muito gabaretado muito qualificado tem passagens aí por vários clubes do futebol brasileiro tanto quanto treinador quanto também como diretor executivo ele que estava aí no ano de 2019 trabalhando no Bordeaux da França acabou trabalhando somente por seis meses mas é um profissional muito qualificado em 2013 ele inclusive já chegou a trabalhar no Vasco num cargo diferente do de treinador e a grande ideia o Salgado do Jorge Salgado no caso atual presidente do clube é trazer o Ricardo Gomes para trabalhar no Vasco da Gama mas de uma maneira diferente nem ser o treinador cargo esse onde ele foi campeão pelo Vasco da Gama nem também como diretor executivo mas como CEO o cargo aí onde o Salgado teria intenção de trazer o Falcão o Paulo Roberto Falcão nesse início de temporada caso conseguisse o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro o Jorge Salgado tem relações muito boas com o Ricardo Gomes desde 2011 onde naquele período o Jorge Salgado era um grande responsável na gestão dinamite por dar dinheiro ao Vasco para equacionar dívidas e isso acabou trazendo uma boa relação entre as duas pessoas tanto quanto entre o Jorge Salgado e o Ricardo Gomes então devido a isso nessa semana segundo notícias eles terão uma conversa uma reunião para tratar da chegada do retorno do Ricardo Gomes para o Vasco como CEO do futebol pasta essa que atualmente não tem dentro do nosso clube e além disso se tratando também do Fernando Praes ele que esteve nesse ano há poucos meses atrás há poucas semanas atrás aliás no CT Moacir Barbosa visitando o CT chegou até mesmo a assistir um jogo em São Januário teria a intenção de retornar ao Vasco trabalhando como diretor trabalhando aí como coordenador tático da equipe é um profissional que há pouco tempo se aposentou se aposentou no Ceará tem grandes trabalhos aí como um goleiro tanto no Palmeiras quanto no mesmo Ceará no Vasco da Gama onde conquistou a Copa do Brasil é um ídolo do clube e poderia iniciar a sua carreira trabalhando como coordenador tático no Vasco da Gama volto a repetir vamos esperar vamos aguardar já não tem nada certo muitas indefinições muitas especulações e poucas ideias concretas mas parece que as coisas estão se moldando para isso acontecer Anderson Barro sendo diretor executivo amando do Carlos Leite Zé Ricardo também e a ideia de trazer tanto o Ricardo Gomes para ser o CEO do Vasco e também o Fernando Praes para ser o coordenador tático e para finalizar essa parte ainda pelo menos de cúpulas departamento de futebol falar sobre Gustavo Morinigo além do Zé Ricardo outro nome corre por fora que é o do Gustavo Morinigo técnico atual do Coritiba conquistou o acesso com o coxa e poderia estar de saída do clube para 2022 ele inclusive após a derrota para o CSA nesse último domingo no Couto Pereira por 1x0 se eu não me engano foi esse o placar da derrota para o Coritiba que acabou confirmando a perda do título da Série B do Campeonato Brasileiro para o Botafogo o Gustavo Morinigo deu uma entrevista falando sobre o futuro dele deixou em aberto o futuro não confirmou que vai permanecer no Coritiba para a próxima temporada disse que vai inclusive resolver algumas questões antes de definir o seu futuro ele diz com as seguintes palavras a diretoria está organizando e planejando o ano o ano que vem com o departamento de futebol independente de ficarmos ou não ficarmos isso não altera nunca essa semana estamos conversando fechando algumas coisas pessoais a partir daí vamos voltar ao trabalho normalmente ou terminar da melhor maneira ou seja deixando o cargo em aberto ele tem contrato com o coxa até o final de 2022 mas falou aí durante toda a entrevista coletiva em tom de despedida já recebeu propostas e sondagem propostas não mas sondagem de clubes tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro e um desses clubes que recebeu sondagem que é algo diferente de proposta deixando bem claro foi o Vasco da Gama o Vasco estaria interessado na sua contratação então parece que realmente os dois treinadores tanto o Zé Ricardo quanto o Gustavo Morinigo são os principais nomes aí para a próxima temporada e falando em 2022 agora levando aí para o elenco Vascaíno temos três nomes aqui para comentar rapidamente no vídeo de hoje para que não fique algo cansativo primeiramente sobre o André parece que de fato o André realmente tem o seu destino no Internacional ele que já confirmou que não vai renovar o seu contrato está com férias antecipadas poderá estar fechando com o Internacional para essa próxima temporada de maneira gratuita inclusive nessa última semana após o jogo do Inter contra o Flamengo o treinador deles que é o Miguel Ramirez se eu não me engano acredito que não é o Miguel Ramirez mas o treinador deles que eu perdi o nome agora é um uruguaio deixou bem claro que o Inter já está conversando para a temporada de 2022 não ali esclareceu os nomes que estão sendo comentados internamente no clube do Beira Rio no clube gaúcho mas parece que realmente o André é um nome positivo para chegar no Internacional que teria como principal nome principal posição mais carente do elenco ou a volância então o André é um nome favorito e poderá estar chegando no Inter nessa próxima temporada e se tratando aqui também de outros dois atletas primeiro o Leandro Castan o Castan que é um nome aí que está muito na dúvida também no meio da torcida vascaína se fica ou sai e parece que ele realmente vai permanecer no Vasco ele tem contrato até 2022 a torcida não quer a permanência dele mas ele quer permanecer no Vasco para essa próxima temporada não está disposto a rescindir o contrato nem de maneira amigável quer permanecer no Vasco vai ficar no clube até o final do seu contrato e trata isso como uma reviravolta na sua carreira ele está muito chateado com tudo que está acontecendo com as vascas que ele vem recebendo e quer dar a volta por cima ainda no Vasco da Gama ele não quer rescindir o seu contrato então de fato vai depender da atual diretoria se irá ou não rescindir o contrato do atleta e pagar a multa ao jogador e para finalizar o vídeo aqui rapaziada falar sobre John Sanches o equatoriano que veio para o Vasco ainda no meio dessa atual temporada não encontrou em nenhuma parte nem os torcedores nem a atual diretoria nem a antiga e atual comissão técnica e parece que o destino dele de fato vai ser o retorno ao Equador é um independente Del Valle clube que detém os direitos econômicos do atleta ele disputou apenas três partidas pelo Vasco da Gama e deve ser de fato devolvido para lá porém tem um pequeno problema no contrato assinado dele com o Vasco da Gama há uma cláusula que obriga o Vasco a comprar o atleta no final do seu contrato que será no meio do ano que vem e isso é uma incógnita isso de fato traz uma preocupação pois a diretoria quer devolver o atleta mas depende dessa parte depende aí desse contrato que faz com que o Vasco tenha que pagar em torno de 15 milhões de reais para deter completamente os direitos econômicos do atleta de maneira obrigatória o senhor Alexandre Pássaro fazendo besteira e deixando aí uma grande dívida dentro do clube caso não venha haver solução de fato para essa situação só esclarecendo ele foi emprestado até junho de 2022 e o acordo prevê uma compra obrigatória no valor de 2.5 milhões de dólares algo em torno de fato dos 15 milhões de reais o Vasco não tem esse montante em caixa quer devolver aí o dinheiro quer devolver o jogador ao clube equatoriano mas tem esse grande problema e de acordo com fontes ligadas a diretoria do Vasco da Gama o Independiente Del Valle não quer o retorno do John Sanchez quer o dinheiro e o Vasco está sofrendo com isso o dirigente vascaínos vão tentar uma rescisão amigável mas deve ser difícil que isso aconteça a gente vai estar trazendo essa situação uma notícia muito triste que demonstra a bagunça da gestão do Vasco da Gama nesse ano de 2021 e parece que de fato a única solução realmente é ter aí essas investidoras chegando dentro do clube e colocando uma grana forte dentro do Vasco da Gama mas esse foi o vídeo torcedor se você curtiu se inscreva no nosso canal porque a sua inscrição como eu sempre falo é importantíssima para o nosso crescimento então se inscreva deixe seu like compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais no final do dia por volta das nove e nove e meia a gente retorna com um novo vídeo para você aí sim falando sobre investimento falando sobre Levenson que se posicionou sobre Carol Pfeiffer sobre Camila Tiffany tem muita novidade então nove e meia já volta para o canal então para não perder se inscreva e ative o seu sininho de notificação tranquilo torcedor um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus e é claro como eu sempre falo aqui no canal saudações Vascaína e é claro